Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito E usado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito E usado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim O impressionante e infinito E usado amor de Deus O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante e infinito E ousado amor de Deus Não posso comprá-lo Eu sei com Deus Não posso comprá-lo Eu sei com Deus Não posso comprá-lo Me não posso comprá-lo Ou sei com Deus Traços para sombra Escalas, montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombras Cala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombras Cala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traços para sombras Cala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinita e ousado amor De Deus Oh, que deixa Dar as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entrevou Oh, impressionante Infinita e ousado amor De Deus As Yes Just noventa Para sombras арт Enf칫 Em, away Oh, oh, oh Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esse é o seu amor Que não vai Não se decepciona Esse é o seu amor Esse é o seu amor Não mede O meu sucesso Nem o meu fracasso Mas a minha Fidelidade Em continuar A voltar pra ti Esse é o seu amor Esse é o seu amor Jesus Esse é o seu amor Não falha Não 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 desiste de mim Eu vou correndo 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 Para os seus braços De amor Teu amor nunca falha Teu amor nunca falha Teu amor me persegue Teu amor me persegue Teu amor me persegue Teu amor me persegue Teu amor me persegui Impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Impressionante, infinito e ousado amor de Deus